Cara, quando ele reuniu, eu não sei o que aconteceu, mas eu já estava querendo chorar na hora que ele começou a falar. Foi algo, eu acho que eu já estava pressentindo que ele ia falar alguma coisa do tipo. Ontem eu não consegui dormir, e tinha alguma coisa me incomodando, alguma coisa, e conversei com meu pai e a gente acabou orando. E deixamos na mão de Deus, mas depois que ele começou a falar, e começou a falar os nomes, cara, você fica sem palavras, você fica sem saber o que fazer, você fica muito emocionado, porque você sonhou com isso, cara, não tem como você não ficar emocionado. Então, a ficha ainda não caiu, meus familiares, todo mundo me ligando, mandando mensagem. Agradeço muito ao carinho de todos, amigos também, que sempre estão presentes comigo, sempre nos momentos difíceis estiveram comigo, e agradeço a eles por todos os apoios. Meu avô também me mandou mensagem, meu avô de 82 anos, também, graças a Deus eu consegui realizar esse sonho antes dele ir embora, em qualquer momento a gente não sabe, mas eu tenho o privilégio de dizer que, não sei também, eu posso estar falando coisas que só Deus pode saber de vestir a camisa da seleção brasileira, e ele me poder ver com a camisa da seleção brasileira, para mim também, isso não tem preço.